Vamos começar do começo, do começo da sua vida, porque a galera já vai querer saber do seu canal, das histórias doidas e a gente vai chegar lá, galera. Só que uma das coisas que eu mais gosto, Léo, é quando o cara tá aqui sentado do meu lado com essa troca de energia e essa troca de ideia que a gente vai ter. Sim, sim. Pra eu conhecer mais sobre a sua vida, a sua história, suas raízes. Muita coisa. Porque assim, muitas pessoas, a maioria dos seguidores, te acompanham e te idolatram ou gostam de você pelo que você construiu, pela sua imagem, pela sua positividade. Só que pra chegar lá, como é que você chegou ali? Então tem toda uma trajetória que fica escondida, assim. Você sabe, só quem vive ao seu lado sabe. Mas eu gosto de compartilhar porque as derrotas e as vitórias da vida são essenciais pro desenvolvimento e pra trazer hoje quem você é, sua personalidade, sua pessoa. Com certeza. Então conta pra gente um pouco lá do começo, Léo. Da onde você nasceu? Como é que foi sua infância? Como é que era o Léo na escola? Era CDF? Era bagunceiro? Causava? Era expulso? Como que era? Meu irmão, no colégio eu nunca reprovei, mas dizer que eu era estudioso... Não. Assisti aula uma vez só, aprendi a matéria e depois, meu irmão... Então você conseguia pegar... Aprendo muito fácil, até hoje. Qualquer coisa que eu pego pra fazer, em pouco tempo eu faço. Só que, porra... Era tipo assim, era na época, né? Era seis pra passar. Isso! Era seis pra passar. Demorou! Aí eu me preocupava em tirar seis pra passar e que se foda o resto. É isso, velho. Então era tipo assim, seis ponto dois, eu já... Pô, é azul, vou passar e nunca reprovei. Boa, boa. Agora dizer que eu era aquele cara estudiosão, nunca fui. Às vezes eu assistia uma aula mal e porcamente e tirava sete na prova. Nem eu entendi, às vezes. Aí eu ficava olhando assim porque eu tocava o terror, né? Falei, porra que esse cara tirou azul. Mas era então bagunceirão. Bagunceirão mesmo. Causava. Galera do fundo. Nossa! Nossa! Galera do fundo. E às vezes o cara que ficava estudando lá não passava e eu passava. Aí o cara falou, não é possível, cara. Falei, é possível. É, vem comigo. É possível sim. Da hora. Tanto é que eu nunca fui fã, nunca fui fã de estudo. Não adianta falar, não, era... Tanto é que minha mãe falava, se você não estudar, tu vai virar pedreiro. E aí eu saí de casa com 17 anos e falei, vou virar pedreiro então. Minha mãe falou, vou virar pedreiro. E virei pedreiro. Virou pedreiro. Minha primeira profissão na vida foi trabalhar de pedreiro. Se eu não tivesse passado por isso, hoje, por exemplo, quem tá fazendo as paradas todas lá em casa do canil, me agrae, sou eu. Sim, sim. Então eu aprendi muito com a vida. Mas por isso que a história das suas raízes que monta muito do que você é hoje. Não tem como, velho. Hoje, quem não me conhece, entra na minha mídia. É. Por que esse cara... Esse após é pedreiro? Não sabe o que eu vivi lá atrás, né? Sim. Então eu saí de casa com 17 anos e falei, meu irmão, minha mãe falou que se eu não estudar eu vou virar pedreiro. Então eu vou virar pedreiro. Então vambora, você... Mas você é bom nisso. E fui bom, né? Fui bom. E faço até hoje, sou chato pra cá, sou detalhista, sou enjoado. Caraca. Sou. Não, mas tem que ser pra construir as coisas. Ou eu faço bem feito ou eu não faço nada. Tá certo. É um defeito que eu tenho. Ou eu sou 8 ou eu sou 80. Eu não tenho meio termo. Vamos fazer isso aqui mais ou menos. Não quero. É, defeito ou não, né? Depende do ponto de vista. Isso, isso. Tem um lado bom e ruim de ser assim. Isso aí. E você nasceu no Rio? Nasci no Rio. Interior... Onde você mora? Interior do Rio? Não. Cariocão, não. Cariocão eu vim pra região dos lagos com 6, 7 anos de idade. E aí nunca mais saí da... Caruã, sempre por aqui. Nunca... Já tive, porra, propostas até pra fora do país, trabalhar lá, ficar lá. Nunca quis. Sempre fui um cara muito família, né? É. Até hoje sou. E é diferente. Onde você mora é mais tranquilo. É muito mais paz, né? Muito mais família, realmente. E eu gosto. Vizinhança. Eu gosto disso. É. Eu gosto de um local assim... Quanto mais bicho, melhor. Fazenda, passarinho. Tanto é que eu trabalho com cachorro também, canil. Então, quanto mais bicho assim, eu acho mais agradável. Mas você sempre foi assim com animal? Sempre gostei. Desde molecão? Sempre gostei. Mas já tinha animal de cimação ou não? Tinha. Quando eu morava com a minha mãe ainda, eu que cuidava. Tinha quatro hot vales. Nossa! O hot vales brabo, mano. Eu que cuidava. Esse, hein? Sempre cuidei de cachorro. Sempre gostei. Que da hora. Tanto é que tem o supinão lá, né? O supinão. Esse aí, quem conhece, só das antigas. Supinão raiz. Tá lá até hoje. Muito louco. Velhinho, mas tá lá. E aí, beleza. Então, você veio da escola, capetão, passando tudo, bagunçando e passando. Sempre passei. Seu primeiro emprego, então, foi esse de pedreiro mesmo? Primeiro trampo foi de pedreiro. Porque eu saí de casa, não tinha formação, não sabia fazer nada, assim, de profissional. Eu falei, vou botar o que no currículo, irmão? Sim. Bagunceiro no colégio? Quebrador? Destruidor? Destruo qualquer coisa em segundos. Não tem como botar isso. Falei, pô, o que minha mãe sempre fala? Pedreiro, vai ser o que eu vou procurar. Bora. E comecei como servente, fui trabalhando, fiquei quase um ano trabalhando com isso. Aí, depois eu falei, é, essa porra não é pra mim, não. É, minha mãe falou, mas, putz, é trampo, é pesado, velho, é pesado. É, é foda, só quem trabalha sabe. Sim. Então, tipo assim, uma coisa é você se tornar profissional e viver disso. Outra coisa é você passar pela sua vida, por uma parada, você sabe que ali é passageiro, né, e você não vai ficar ali. Sim. Outra coisa é você estudar, se formar e viver disso, né, que hoje em dia dá um puta de um dinheiro. Lógico. Construção. Não, esse ramo de construção é absurdo. Dá um dinheiro violento. Então, tipo assim, não entendo porque minha mãe fala, vai virar pedreira, vai vir pra ela, essa porra na época não devia dar dinheiro, porque dar dinheiro pra caralho. Agora, é ralação, né? É isso. É serviço braçal. Muito tempo pra ganhar bem. É, serviço braçal. E na época eu ganhava 10 reais a diária. Caraca. 10 reais a diária. É, que o dinheiro também era bem diferente, mas mesmo assim, é difícil. Pra trabalhar o dia inteiro e chegava 6 horas da manhã, parava 11, almoçava ali, meio dia já tava trabalhando de novo e ia até as 6 horas, até 6 não, muito, até as 5. Sim. Até as 5 horas. E trampando duro no sol, na chuva. Pra ganhar o tempo que for. Pra ganhar 10 conto. Foda. Hoje eu fui contratar lá em casa um cara pra me ajudar. Nossa. Mais baratinho e sem prata. Eu falei, que é isso, irmão? Aí chega lá em casa, chega lá em casa, 9, para 11, pra almoçar, volta 2. Ô, louco! Vai, 4 horas já começa a arrumar o material, vou poder ir embora às 5. Falei, irmão, 100 conto pra trabalhar assim. Aí tá fácil. Deixa que eu faça. Deixa que eu faça. Vem comigo que eu faço. Deixa que eu faça. Eu falei, porra, vou destruir essa porra toda aqui. É isso. E caio pra dentro sozinho mesmo. Boa. Porque ninguém vai fazer algo tão perfeito quanto você mesmo, né? Fato. Isso aí, você pode contratar o cara pra fazer o cara ser um puta de um profissional. Mas se você sabe fazer, se tu pegar pra fazer, você vai fazer melhor que ele. Com certeza. Porque é pra você, né? É lógico. O que é isso aí? Obrigado.